É vida de rei, é vida de rei, é vida de rei Um brinde aos guerreiros, vivas as notas de cem É vida de rei, é vida de rei Joga o dedo pro ar, quem tá na vida de rei É vida de rei, é vida de rei Não te roubo, é vou que pra te amanecer É vida de rei, é vida de rei É fora do normal, a vida que eu conquistei Hoje cedo de manhã, tem um beijo na minha coroa Ela disse vai com Deus, fica tranquila, a noite vai ser boa Com o seu gol de praxe, pra guerrão ao leque de ouro O produto é monstro, o valor é monstro Dinheiro é pra gastar, em banho, em bumerangue Essência, tchua, tchua, exalou no barifadinho Ronaldo de ouro, dezoito quilás, camaro dourado, envelopado Personalizado, tudo do bom e do mais caro Fim de semana tu me conta, dos melhores picos Ai meu Deus do céu, é bom demais, sei Se joga, se joga, se entrega bem, deixa batido e vai As meninas solteiras, dançando pros mais mães Cheguei de Amarok, meu amigo de Hilux Aumenta o som, no último volume O rei dos reis é Deus, levanta a mão quando eu falar rei Todo mundo tá convidado porque eu convidei É vida de rei, é vida de rei Um brinde aos guerreiros, vivas as notas de cem É vida de rei, é vida de rei Joga o dedo pro agitar na vida de rei É vida de rei, é vida de rei Joga o dedo pro agitar na vida de rei DJ Wilton, amado do salão I gotta hang over Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A neição Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tão ligado? Obrigado.